E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o Anel e mais um vídeozinho com a nossa série de Dark Souls 3. Galera, novamente, antes de darmos continuidade, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer o feedback aqui na série, o apoio. O último vídeo aí foi sensacional, matamos o Pontífice Sullivan, deu tudo certo. E agora torcemos pra que esse também dê tudo certo. Bora continuar a quest do Cebola, vamos lá falar com ele. Aqui na de aprender magia, apesar que pode deixar ali, né? Não tem problema não, ia tirar, mas não tem por que a gente tirar. Vamos lá pra igreja. Aí a gente vai descer tudo de novo, só que agora a gente vai descer correndo. A gente já matou tudo, então acho que é desnecessário a gente matar de novo. Já demos uma boa explorada. Torcer pra não morrer, né? Eu tirei o... não, não tirei a chão piromática não. Tirar com a gente não vai poder usar. Que a gente pode dar uma leve testada, né? 530. Nossa, parece até que bateu mais do que a... O nosso porretão lá, né? Tá. Vou perder tempo não, simbora. Simbora, porque tem muita coisa para explorarmos. E aí, galera, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos aguardar que eles vão tentar nos atacar aqui. Falou. Agora que eu tô lembrando, né? Tinha o... bom, não sei. Vamos prosseguir. É, porque tem aquela tortuguita ali, né? Deve ter uma outra área ali que ficou faltando. Só aqui que eu acho que não vai dar pra passar correndo, não. Apesar que... Bom, vou arriscar. Bom, deu certo. Acho que pra porta aqui elas não passam, não. Tá dormindo? Tá dormindo? Emitir força. Segui, Brown. Vai lá. Ganhamos aí a sopinha. Uma séria promessa a compra. Ele já vai falando sobre a... Sobre a quest dele, né? Bom, aqui a gente vai ter uma outra sopinha de Estus. Agora eu não sei se vai ser uma boa ideia a gente voltar. Porque os bichão vai estar tudo puto aqui, né? Bom, vou na cara e na coragem. Bom, deu bom. Flor verde. E, bom, nem mesmo seguiu nós. Vamos dar uma olhada pra cá. Temos... Bom, vamos até o final, né? Vai que... Tem alguma coisinha, né? Mas, aparentemente, não. Não tem nada, não. Será que dá pra cair ali? Dá, dá sim. Cair pro abismo e morrer. Eu já acho que aqui a gente vai pra uma outra área. Eu já acho que não tem nada a ver com a área em cima. Tanto é que já tem até uma fogueirinha aqui, ó. Não, espero que a fogueira tava tão perto, né? Poderia ter vindo aqui. Descobri a fogueira e depois eu voltava lá. Primeira vez que a gente passou. Eu também não lembrava, né? Se eu soubesse, eu tinha feito isso. Bom, vamos prosseguir. Opa! Tomou. Tomou. Vamos ver o Apple Art. Nossa, 908. Meu amigo. Essa espada é sinistra. Não, eu tô aqui ele dá muito dano na gente, né? Que rapaz. Vou ver o ataque fraco. Não, não tem. É só no ataque forte. Morreu. 1900 almitias. Morreu. Ataque forte é legal que ele vai buscar lá embaixo. É, não é tão assim, né? Mas... Bom, aqui só é escuro mesmo. Não tem passagem secreta. Não tem nada. Também não lembro muito bem dessa área não, mas... Aparentemente, não tem nada secreto aqui, não. Ah, eu lembro daqui. Eu lembro também que a gente é invadido. Mas como tá bugado o meu jogo, parece? Eu não vou ser invadido. Tem item pra cá? Não tem nada. Só pra trollar mesmo. Eu lembro que a gente foi até invadido e a gente caiu. Foi tentar lutar contra ele aí e se lascou. Bom, aqui já é outra área. Exatamente. Eu acho que já é o calabouço de Iritil. Acendeu a fogueirinha. Mas vamos voltar... Aqui para... Castelo distante... Igreja de... Iorstica. Por quê? Porque ficou faltando coisa lá pra trás. O problema é que eu não sei. Onde que é o barulhinho? Eu tenho quase certeza que... Acessando aqui, ó... É que vai dar acesso, tipo, lá embaixo. A sensação de que eu acabei deixando alguma coisa pra trás, sabe? Tem que pegar eles assim por trás. É uma merda. Estou morrendo com dois tapas só. Isso é bom. Aqui tem aquela... Aqui tem aquela... Aquela tortuguita. Apesar que a gente veio pra cá, né? É que a gente veio pra cá matar uma bruxa e tal. Então não é aqui que dá acesso. Porque quando a gente passou lá embaixo, ó... A gente escuta, né? O barulho de... Apesar que a fogueira já tá aqui, né? A gente escuta o barulho de uma tartaruguinha. Porra, o foda eu ficar também aqui em vídeo. Ficar duas horas procurando a bendita, né? Aí, ó. Deve ter alguma parede ilusória ali sim, ó. Porque é a única forma de a gente ter acesso ali. Nossa, ficou item pra cá. Nossa, não é possível. Porque eu não tinha visto esse item aqui. Mas beleza. Bom, vamos bater aqui. Porque vai que aqui tem alguma... Às vezes não, né? Às vezes é lá embaixo mesmo. Bom, por aqui a gente já deu pra perceber que não é. Eu quero esse bichinho aí. Provavelmente é uma titanita cintilante. Vai ser bom pra gente chupar nossa arma aqui. Vamos lá na igreja descer. Fazer praticamente o caminho que a gente fez agora. Eu só não sei se é uma parede ilusória ou se é uma gradezinha ilusória. Mas ali é rapidinho também. A gente não vai perder muito tempo, não. Peço até desculpa, galera. Mas é rapidinho. Não quero deixar nada pra trás. Quero absorver... 100% do que o jogo proporciona pra nós. Porque se não é uma dessas que fica faltando... E aí a gente não consegue upar a arma. E essa arma aqui deu pra ver que tá muito boa. Tá, esses aí a gente ignora. Agora esses aqui a gente enfrenta. Aqui não é. Tem alguma atrás ainda. Nossa, eu jurava que ia abrir. Bom, então só pode ser lá embaixo, né? Porque não é possível. Aí, ó. Engraçado que naquela hora eu vim aqui, eu bati na parede. Eu não bati nessa, né? Titaneta cintilante. Usou o ossinho de regresso. Eu acho que eu bati na parede do lado. Mas tá bom. Conseguimos pegar. Beleza. Não ficou nada pra trás. E agora a gente vai lá... Apesar... Ah, tá. Eu já ia falar que apesar que tem aqui. Mas aqui acho que é lá pra onde a gente botou o Pontífice Sullivan. Explorando lá que a gente vai ter acesso aqui em cima. Apesar que o Calabouço de Litil já é uma outra região, né? Então vamos aqui pro Pontífice Sullivan. Ainda faz parte dessa região. Se faz parte dessa região, é senão que tem mais coisa para explorarmos, né? Aqui, se não me engano, é a área que vai ter uns gigantes. Litil do Vale Boreal. Aqui o pessoal usa como área de PVP. Será que a gente consegue? Não. A ideia já era cair batendo, já. Ah, sério? Ah, sério que eu perdi as duas? Nossa, aí eu não gostei. A espada tem que estar bem próxima pra acertar. Peraí, vamos pegar, né? Tem que pegar. Senão fica feio. Se não me engano, vai ter um atalho que a gente vai chutar uma escadinha, alguma coisa. Bem ali no canto. Ué, cadê? Nossa, será que é só uma vez? Se foi, se foi, já era, né? Nossa, eu fui seco, né? Tipo, vou pegar os bichinhos. Pregamento grande de titanita. Bom, então... Fui na seca. Quebrei a cara. Vamos descer de novo aí, que tem uma coisa pra cá. Não tem nada, não. Poxa vida, fui trollado, hein? Então é, pegou, pegou. Não pegou, se lascou. É que eu tava acostumado com o porrete, né? Da ataque forte. Ele dá aquele... Aquela paulada. Nossa, eu lembro de fazer muito essa área aqui, farmando o pacto. Não sei qual que é o pacto, mas eu lembro que fiz muito essa região aqui, farmando o pacto. Não sei aqui sem querer. Foi muito sem querer mesmo. Eu lembro que lá embaixo... Beleza, morreu. Como é que tá? Toma no bucho. Foi. E aí, beleza. Foi. E aí, essa errada aqui eu dei que não foi legal. Errar assim na cara do bicho. Até a gente já viu um bicho correndo lá embaixo. Engraçado que não mostrou se a gente foi invadido nem nada, né? Ah, ele aí, ó. E aí, beleza? Foi, dois? Porra, aí cês tão de sacanagem. Eu não lembrava disso, não. Uns irmãozinhos, né? E aí, e aí cês tão de sacanagem. Vamos brincar de pega-pega? Eu vou fazer uma loucura agora. Que eu acho que aqueles gigantes levantam, né? Não sei. Posso estar enganado também. Mas se eles levantar... Bom, esse não levanta, pelo menos. Esse aqui também não. Será que não tem nenhum que levanta? Tem, tem sim. Isso. Ah, os caras não seguiam. Nossa, ele me der botar eles pra tretar. Pra eles tretarem entre eles. Ué. Ah, um ficou ali, ó. Bom, o problema é a gente pegar um de cada vez. Tá tranquilo, né? O problema é os dois juntos. Ah, que ligeiro. Parece que ele tava fingindo, né? Toma. Essas duas lancinhas aí, dá dano, hein? Tomou. Um. Dois. Três. Primeiro tropa, lança dupla de Drang. Boa. Cadê o outro? Aparentemente, hoje eu já tô até usando magia, né? Fez um barulhinho de magia aí. E o outro? Ah, tá aqui, ó. Vai pra morte. Toma. E foi. Gostei da weapon art, hein? Bom, isso aqui já não dropou nada. Aqui temos anel de quartzo de escuridão. A gente aumenta a resistência contra a escuridão. Bom. Ah, os gigantes tão de pé. Não sentaram de novo, não. Dá uma de lutador. Não. Não. Nem sei se tá dando... Eita, porra. Ah, eu não sei se tá dando muito dano. Ah, errar não foi uma boa ideia. Ai, que saudade de ter magia, né? Mas cuidado, porque tomou duas e é morte. Não tem conversa, não. Não sei se é porque eu tô com o escudo levantado. Acho que não dá pra tancar. E mais uma. Beleza. Ah, fragmento de titanita. Ah, sério que eu dei uma bibuda nele? Caramba, se pega essa sequência... Tô na roça, né? Beleza, morreu. Fragmente titanita. Braseiro. A gente espera muito mais do que um simples fragmento de titanita, né? Na real é essa. Bom, lá eu peguei tudo que tinha pra pegar. Como é que eu desci e passei direto pra lá? Vamos aqui pra direita. Vamos aqui pra direita. Fragmento grande. Apesar que agora o fragmento grande já nem nos interessa tanto. A gente já tem duas armas mais seis. Tanto a massa grande quanto a espada grande. É só se fosse pra gente colocar outras armas, né? Inclusive, galera, deixa aí nos comentários se tem alguma outra arma aí que vocês queiram que eu utilize. A gente brinca um pouquinho. Pode ser que eu morra algumas vezes por não estar com tanto dano e tal, mas... Tranquilo, né? A gente refaz a área sem problema. Também fazer um pouquinho do gosto de vocês aí. Eu tô indo mais pelo dano das armas mesmo, né? Eu vejo que a arma tem um dano legal. Aí eu tô usando. Que nem eu mesmo não esperava que essa espada aqui do Cavaleiro Negro ia dar tanto dano assim. Engraçado que em números a massa grande parece ser muito maior. Mas a diferença das duas batendo nem parece ser tão grande assim, não. Essa aqui... E deu muito bem com o trampo. Tá, aqui acho que não vai ter fogueira, não vai ter nada. Pior que eu tô dando um monte de volta pra não ir pra lugar nenhum. Tá, aqui tem uma outra área. Vamos fazer o seguinte. É que eu tô explorando bem, né? Olha que negócio brilhando, achei que era um item. Aqui, se não me engano, tem uma porta que abre do outro lado. Que é um atalho. Eu vou aqui por cima porque eu acho que, se não me engano, a gente abre também um atalho. Vai dar lá no fogueiro do pontífice. Aqui tem mímico. Ah, não é atalho? É só um elevador? Ah, não. Tem essa porta aí, ó. Ou não. Essa porta não é nada, não. Ah, então eu nem precisava ter dado toda essa volta. Já tinha ali já o elevador. Bom, se mexeu, já é simples. Bom, pra cá só tinha isso. Quero titanita cintilante. Agora eu quero titanita cintilante. Mais do que nunca. Não como tá roubada essa arma. Bom, a gente veio daqui. Bom, pra cá não temos nada. E aqui pro fundo, se não me engano, isso é um mimic. É, é esse mesmo que tem HP pra caramba, hein. Não é pouco, não. Toma uma bicuda. E foi. E ele tem a lança de ritual dourada. Bom, pra lá não temos nada. Agora que eu vi, hein. Gastei êxito pra caramba. Não ia falar que não, mas não tem como falar que não, não. Essa porta abre. Eu não lembro. Não. Tá, e aqui tem atalho pra fogueira. Eu vou descansar. Só pra gente poder recuperar os estos. E aí vamos subir pelo atalho e passar correndo essa parte aqui de cima. Não tem porque a gente matar a galera de novo. Vou tomar algumas bolas de fogo na cara? Eu vou, mas é tranquilo. Não sei se tem alguma alavanca lá pra baixo, então. Essa alavanca aqui não funciona, não? Bom, na dúvida. Vamos deixar lá embaixo, né. Vai que eu preciso novamente? Vai que eu morra? A gente consegue subir. Pera aí, eu tô full perdido. Aqui não tinha nada, né. Eu fui até aqui no final e tinha só uma lagartixa. Onde foi que eu vim? Daqui. Beleza. Me encontrei, me encontrei, galera. Vambora. Rolou, pegou. Tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Nossa, roladinha. Apesar, apesar que eu acho que tem item pra... Pra cá. Nossa, quase, hein. Tem os garotinhos com as lança pequenas. As flechas pequenas. O tamanho só. Bom, não tem item, não tem nada, não. Então, beleza. Ai, meu Deus. Achei que estou em paz. Aê. Achei, eu lembro daqui do pessoal invadir essa região. Pior que tinha outra fogueira aqui, hein. Eu não lembrava disso também. PVP, o pessoal invadir aqui, fica ali em cima esperando a escadinha. O cara aparece, toma uma só. Aqui a gente vai ter um desafio. Eu queria ir na fogueira primeiro, né. Aqui tem um desafio bem... Complicado aqui. Acho que é lá no final que fica a fogueira. Não lembro como é que é aqui essa região. Bom, se vir um de cada vez... A gente tenta se virar, né. Na vez de eu tentar dar dois golpes. Melhor dar um só. Pra ter estamina. Nossa, olha isso. Ai, péssima hora pra minha gata entrar na frente. Ai, não, 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 não. Ai, ai, foi. Agora eu vou tirar meu gatito. Ai, vocês tem mania de na hora que eu tô gravando. Vocês querem pular. Na frente do monitor. Beleza. Foi. Nossa. Ô, louco. Ué, eu não entendi. Ele me deu uma mordida lateral ali que... Acabou minha vida. Foi a barra inteira. Ah, isso aqui eu vou ter que ver na gravação. Porque não... Meu, não é possível. Foi a barra de HP todinha numa mordida. Caraca. Ah, tem elevador aqui mesmo. Ah, apesar que a gente... Já deixou no esquema, né. Mas sabia que ia ser necessário. Bom, eu acho que os cachorrões lá não dão respawn. Olha eu fazendo caminho errado de novo. Não, torcer para aqui não, né. Porque se der, aí eu tô na roça. De novo eu tomei as duas. Eu jurava que, tipo, não tava tão próximo. Vai em zigue-zague. Tá aqui perto das árvores. Aí vai haver a fogueira. Não é nem aqui embaixo. É lá em cima. Não, mas eu acho que é aqui embaixo, sim. Não sei se tem que derrotar eles pra aparecer a fogueira. Não sei se eu quero minhas almas. Ó, o cachorrão da direita aqui não tá mais. Então, menos mal. Cadê? Cadê? Na vez de pular pra direita, o negócio é pular pra esquerda. Ai, que raiva de novo. Bom, pelo menos pular pra esquerda tá dando mais resultado. Ah, que isso aqui é quase um boss, meu. Olha a mordidona aí, ó. Não, não, de novo, não. Ah, nem a pau que ele esquivou. Aí, foi. Uh, anel do favor. Meu amigo. Eu tô suando. Já é das profundezas. Aí aparece a fogueira, ó. Caramba, 72 mil almas. Ó, foi o anel que a gente pegou. Tem que ir um por um, porque realmente eu nem olhei, meu. No desespero. Anel do favor. Aumenta PV, energia e carga máxima. Ah, esse anelzinho aqui é bom, hein. Esse anelzinho é muito bom. Vou aumentar nossos pontos de vida, nossa barra de energia e nossa carga máxima. A gente consegue usar itens, então, um pouco mais pesado. O problema é que eu vou colocar isso no lugar do quê, né? O máximo que eu poderia colocar... Seria uma boa, né, no lugar do anel da serpente prateada. Me daria menos souls, mas me daria mais resistência. Eu acho que é até uma boa que a gente pode fazer, viu? Eu vou ter mais resistência. Vou adquirir um... Nossa, mas olha o PV quanto vai. Vai pra 1.022 pontos de vida. 103 de energia. E aumenta bastante o peso. Talvez, dependendo da situação. Não, não dá pra colocar no lugar do Ravel, não. Ainda não. Bom, eu vou tirar do Estus. E vou colocar ele. Nossa, a barrinha de HP. Apesar que com o Estus seria melhor ainda, né? Porque a gente vai ter mais HP e vai poder... Regenerar um pouco mais. Solicitar pacto. Devoto de Aldrich. Resíduos humanos. Ah, então, era isso aqui que eu ficava farmando. Resíduos humanos. Eu não lembro o que esse pacto dá. Mas era isso aí que eu tava farmando. Bom, vamos pro santuário, que a gente tá com muita alma. A gente corre um grande risco aí de morrer. Pô, agora eu tô nessa do anel. Tirar o anel que vai dar mais almas pra nós não é uma boa ideia. Toda vez eu tô fazendo isso agora. Eu vou e sinto sem querer. Bom, o que a gente pode subir agora? A gente já upou a destreza pra o que a gente precisava. Já tem vigor 20. A gente pode meter vitalidade 40. Meter vitalidade 40. A gente vai conseguir equipar alguns equipamentos ainda mais pesados. Ou a fortitude, né? Aumentar nossa barrinha de energia. Bom. Vamos meter a vitalidade em 40. Deixa eu ver se tem alguma almas branca. Se tiver a gente já queima. Tem. A gente já sobe mais um nível. A gente já sobe mais um nível. Bem, muito bem. Aí, perfeito. Deu certinho, hein? Vai ficar faltando mais um. Bom, vamos voltar pra reserva de água. E agora explorar a parte de cima. Explorar lá em cima. Queria saber se aquelas largatixinhas lá, aquelas duas que trollou a gente, elas voltam. Porque se elas voltar, dá pra... Nossa, eu tô full perdido pra que lado? Pra poder pegar elas. Talvez seja a titanita cintilante. Se for, a gente precisa achar de mais duas. E tá lá as duas, né? Se realmente for isso. Que a gente comprou o resto lá no Greyrat. A gente já consegue colocar a nossa arma aí... No mais quatro, se não me engano. Deixa eu dar uma escadinha longa. Bom, beleza. Vamos prosseguir. Isso que é uma área que tem que tomar um bom cuidado. Vai ter nossos amiguinhos com as lanças... Na verdade, seria flecha, né? Mas é mais uma lança do que uma flecha. Os caras não arremessam flechas. Os caras arremessam lanças. Bom, só de olhar pra cá já é caminho, né? É um caminho. E aqui temos outro caminho. O problema das flechadas é que empurra pra trás. Nossa, ele vem de todos os lados, né? Tô fazendo loucura aqui. Ai, não morre não. Bom, se eu ficar num local que... Tem outro aqui? Ai, tem. Pior que tem. Backstab, boa. Foi. Não, cai não. Nossa, acertou ainda, hein? Pra acertar, eu também. É bom tomar a espadada do seu amigo? Ai. Acho que ele quis falar o mesmo. Ah, sério, meu? Vou ter que tomar outro ex, porque senão... Eu só tomo outra. Backstab, boa. O bom deles é que não é tão difícil dar o... Backstab. Então tá lá. Fragmente de tanito. Flecha grande. Matador de dragões. Literalmente, né? Olha lá. Perneiros e cavaleiro prateado. Ah, não é o cavaleiro negro. É o cavaleiro prateado. Nossa, é verdade, né? Eu tô com um equipamento... É parecido, mas não é o mesmo. Ou é? Ah, olhando assim parece ser o mesmo, né? Sei lá, né? É um pouco diferente aí, irmão. Aparente não tão distante, talvez. Tá, esse aí aparentemente tá quietinho. Ah, tem outro ali, ó. Ah. Boa. Vamos trair ele, que assim eu não tomo flechado, ó. Nossa. Ah. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.